Senhor, visam e sejam totalmente impactadas pelo poder de Deus. Depois da glória de Deus, eu creio que Deus fará um milagre na sua vida. Eu creio que Deus fará um milagre na vida da sua família. Nesta noite nós trabalharemos dois textos, que é o texto de Abraão, que é o texto de Deus, que é o seu sublimó, e é o texto de Neemias, quando ele vir, ele incita o povo a defender a sua família. E eu quero, nesta noite, dizer a você, que o meu único objetivo aqui, além de ser abençado por Deus, por você, é dizer que nesta noite, Deus te convida a você colocar as humanidades, a você tomar a sua espada e a defender a sua família. Não perca a sua família. Não perca a sua casa. E talvez eu te diga, senhora, como é que eu posso perder minha família? Como é que eu posso perder minha casa? Como é que eu posso perder meus filhos? Eu quero conversar mesmo sobre esse texto que nós estamos tratando nesta noite, que é quando a glória chega a Deus, para a gente receber pela vida que o seu sobrinho mora, e se encontrava já dentro do seu nome do morro. Mas, nos capítulos anteriores, vai dizer que, por causa de uma confusão entre os pastores de glória e os pastores de Abraão, eles decidem se separar. Então, Abraão fala, nossa, você pode escolher para onde você tem? Se você escolher para o mar, eu vou para o morro, eu vou ficar à vontade. Então, Abraão, então, olha as campinas do jornal, e fora as campinas do jornal, e começa a construir as suas zonas, a terra de Sodoma. Eu quero começar a dizer nesta noite, ao teu coração, que quando nós nos separamos da promessa de Deus, nós nos aproximamos do pecado. Todas as vezes que nós nos separamos da promessa de Deus, e Abraão significa o pai da promessa de Deus, ele é o pai das nações, ele é o escolhido de Deus. Todas as vezes que nós nos separamos da promessa de Deus, nós começamos a nos aproximar o pecado. E assim foi o morro de de morro. Ele começou a colocar as suas zonas, as suas habitações para a próxima de Sodoma e Gomorra, que é necessidade a promessa de Deus por causa dos pecados. E, amados, por certeza, nós, ou a nossa família, ou a nossa filha, ou pessoas que vivem ao nosso redor, são atraídas pelos pecados. A pessoa que estão prontas de nós, dizem o seguinte, olha, eu não vou na igreja hoje, porque eu não caio na seleção, ou eu não vou fazer isso hoje, mas isso não tem nada a ver, mas a partir dessas situações, essas pessoas vão se aproximando do pecado. A partir do momento que você começa a dar legalidade, a partir do momento que as pessoas começam a descansar a roda dos escarrededores, a partir do momento que as pessoas começam a dar um pibes a manter os pibes, a partir do momento que as pessoas começam a se aproximar da lei de Deus, nós começamos a nos aproximar do pecado. Enquanto nós nos aproximamos do pecado, amados, o pecado começa a dominar a grande pessoa. Quantas vezes nós olhamos pessoas que estão atacadas, desviadas no caminho do Senhor? Pessoas que estão atacadas, que não há nem, temiam a Deus, mas que hoje estão passadas por mim de Deus. Ou pessoas, que talvez não tenham, que estão sendo descartidos do Senhor, para que nós temos essas pessoas, ou se obrigadas, talvez o seu esposo, o seu filho, o seu filho, numa situação de tamanha, e ser a visão do pecado. Mas eu quero dizer que nessa noite, Deus te chamou até aqui, para que essas pessoas sejam libertas do mundo. Amado, não importa, aquilo que tem aprisionado a sua família. Talvez você tenha chegado aqui para aprisionar, a minha família está aprisionada com o alto, a minha família está aprisionada com as joias, a minha família está aprisionada com a consumição, a minha família está aprisionada com o tráfico, a minha família está aprisionada com tantas fortes, não tem que sair com a idolatria, mas amado, Deus te escolheu, para que essas cadeias sejam quebradas. como eu tenho o exemplo de Gideão, e Gideão vai dizer, Senhor, eu vou fazer isso, a minha família é a menor, a gente não acende, eu sou a menor do que nada, mas Deus vai escolher ele para uma grande obra, mas antes que ele fizesse uma grande obra, do lado de fora, antes que ele fizesse uma grande obra, de destruir todo o excesso que dividido, que não é o trânsito, se eu for o primeiro batalho de Gideão, você vai destruir o altar que tem dentro da casa do Deus Pai, o primeiro altar que vai ter que destruir, são os altares dentro da nossa casa, as primeiras cadeias que tem aí, são as cadeias dentro da nossa casa, que Deus não é o porto de destruir o altar, o baal está dentro da minha casa, porque eu vou dar o altar do Pai, mas o Gideão vai destruir aquele altar, e quando Gideão, mesmo à noite, mesmo escondido, destrói o altar de baal, ele começa a ser chamado, então de que? De Jerúbaal, porque ele havia destruído o altar de baal, ele havia destruído a legalidade demoníaca que havia dentro da casa dele, eu quero fazer o seguinte para você, Deus tem uma obra na sua vida, Deus tem um chamado na sua vida, Deus deve fazer uma palavra de Deus, mas Deus quer que você destrua os altares que existem dentro da sua casa, amém? Amém? Amém. Amém. Amém, nós não entendemos coisas que acontecem na nossa vida, e só vai, na minha casa, todo mundo morre de tal coisa, na minha casa, todos os cadaventos, todos os filhos, na minha casa, todos os homens, acontece isso, na minha casa, todo mundo morre em acidente, na minha casa, amamos, não acende qual o sol dentro da sua casa, não acende qual o sol dentro da sua família, você foi lavado pelo sangue de Jesus, e a bênção de Deus está sobre a sua vida, e sobre a sua casa. Nessa noite, Deus nos chamou, para destruir completamente, os altares de Baal, que estão acontecendo, dentro da nossa vida. Estão acontecendo, e se trata-se coisas, que não tem aparência de Baal, mas que são. e se trata-se dentro de jogos, e se trata-se dentro da televisão, e se trata-se dentro de tanta coisa, que essa evolução, a atenção, que ela é um exemplo na minha vida. Eu estava na manhã, na minha casa, e eu olho, aquela, esqueci o nome, é uma coisa que coloca, uma proteção, o cabelo da água, esqueci o nome, eu olho. Uma dor, que não é vida. E quando eu olho, a dor, a dor estava cheia, de circunstância, da nova era. cheia de circunstância, mas só com a dona, uma proteção, o cabelo da água. Tinha, eu falei, sai da perna, da minha casa, em nome de Jesus. Porque Satanás, ele vai se encontrando, nas coisas pequenas. Ele diz, você não vai ligar nada, ele vai deixar a casa, nas formas. Ele vai deixar a casa, que elas não ficam, tudo ou não. mas posso você, olha, ou quando alguém na sua casa, olha, para a sua vida, ou não. Essas campeiras, que não tem aparência de mal, elas vão nos levar, até o pecado, e a perdição. Porque a palavra, de Deus, no livro de problemas, que há caminhos para o homem, que parece caminhos de vida, mas no final, são caminhos de morte. Amado, nós vamos, nós intercederemos, pelas nossas caminhas. Amém. Nesta noite, nós tiraremos, tudo, da nossa casa, de mal perfeito, a Deus. Também não tem que, ah, mas aquele quadro, não tem nada dele. Ah, mas aquela, não tem nada dele. Mas aquele CD, não tem nada dele. Mas, quantas coisas, que moriam, como é que nós podemos, servir a Deus, e servir as mãos, da mesma forma.